O PCP apresenta hoje um projeto de lei de alteração da lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, na sequência do agendamento deste debate para a próxima semana. Trata-se de uma lei aprovada em 2003 que constitui um grave ataque à liberdade de organização partidária, à liberdade de iniciativa e da auto-organização que a Constituição prevê. Uma lei que visou atingir algumas das principais formas de organização e funcionamento do PCP e ao mesmo tempo aumentou brutalmente e escandalosamente as subvenções do Estado aos partidos, quer correntes, quer do ponto de vista eleitoral, bem como os limites de despesas com campanhas eleitorais. Este projeto visa, portanto, por um lado diminuir as subvenções que o Estado presta aos partidos, procurando repô-las no nível que elas tinham na lei de 1998, que foi aprovada por unanimidade, e por outro lado corrigir, não todas, não de forma global, mas pelo menos algumas das mais graves normas desta lei em vigor e especialmente aquelas que de forma arbitrária penalizam o PCP e a sua atividade. Nós entendemos que não é aceitável impor restrições absurdas à contribuição militante, como é o caso das cotas, à recolha financeira em iniciativas próprias, como é o caso da Festa do Avante, e dizer que isso tem que ser assim, porque isso é que justifica, como fizeram os partidos que construíram esta lei, o aumento das subvenções públicas. O que nós dizemos é que as subvenções públicas têm que diminuir e, por outro lado, que deve haver liberdade para os partidos se organizarem para o seu financiamento próprio, e isso é que valoriza a cidadania e a participação política dos cidadãos. Nós entendemos que não é possível limitar a 50 salários mínimos nacionais ou indexantes de apoios sociais a contribuição de cotas e outras contribuições dos militantes ou de iniciativas que pode ser paga em numerário, basta pensar que há, e no nosso partido há, dezenas de milhares de militantes que pagam 1, 2, 3, 5 euros de cota e não é possível pagarem-nas todas em cheque ou transferência bancária, nem é possível obrigar alguém para ser militante de um partido a ter uma conta bancária para poder ter cheque ou transferência bancária. Sabemos também que há um conjunto de outras normas que têm que ser alteradas no sentido de permitir a questão das iniciativas de angariação de fundos, como é o caso da Vesta do Avante que já referi, e é nesse sentido que vão as nossas propostas. Por outro lado, o que nós dizemos é que isso não significa uma diminuição da transparência, porque propomos ao mesmo tempo que estas iniciativas de angariação de fundos tenham uma organização própria, tenham uma contabilidade própria, para além de se integrarem nas contas mais gerais dos partidos. E com esta contabilidade própria é possível uma fiscalização acentuada daquilo que são as receitas dessas iniciativas. Mas é evidente que ninguém pode crer que as dezenas de milhares de pessoas que todos os anos se deslocam à Festa do Avante paguem os seus cafés, as suas bebidas, as suas sandes, em cheque ou transferência bancária, para que não se atinja o limite dos 50 salários, dos 50 IAs, que está pouco além dos 20 mil euros por ano. Por outro lado, em relação às subvenções, o que nós propomos é a sua diminuição e queria lembrar que com a lei de 2003, só o PS e o PSD conseguiram para si um aumento das subvenções correntes, nem sequer estou a falar neste momento das de campanhas eleitorais, que correspondeu a mais de 4 milhões e meio de euros por ano, só para o PS e para o PSD. Foi este o montante do aumento que esta lei lhes permitiu. Quanto às subvenções eleitorais e aos limites de despesas eleitorais, eles foram aumentados no mínimo para o dobro e, em muitos casos, para o triplo e para o quádruplo, como é o caso das Assembleias Legislativas Regionais. E nós entendemos que isto não é nem necessário, nem aceitável, numa lei de financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais. O PCP, ao apresentar esta proposta, não pretende inserir-se numa campanha que está em curso contra o regime democrático, contra os partidos e procurando pôr todos os partidos na mesma situação. Quer aqueles que são responsáveis pela situação a que o país chegou, aqueles que estiveram no governo, aqueles que aplicaram a política de direita, quer os que, como o PCP, têm lutado contra essa política e não têm responsabilidade na situação em que o país está agora. Nós não queremos contribuir para nenhuma campanha contra a Assembleia da República, contra os partidos ou contra o regime democrático. O que propomos agora é o mesmo que sempre propusemos desde que esta lei que está em vigor foi discutida e que agora retomamos, tendo em vista que há um debate em curso nessa matéria. Consideramos que é importante, apesar disso, no momento atual, no momento em que o governo e o PSD cortam em inúmeras questões, nas prestações sociais, nos salários, nas reformas, aplicam uma maior carga fiscal, que tenham, pelo menos, a dignidade de cortar também nas subvenções eleitorais, tal como o PCP tem vindo a propor desde 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.